E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Rai. Neste vídeo você vai aprender como ter mais de uma conta no WhatsApp no mesmo celular. Mas antes, deixe seu like aqui abaixo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Bom pessoal, antes de tudo, é necessário que você faça a atualização do aplicativo do WhatsApp. Para isso, basta acessar a sua loja de aplicativos da Google Play Store ou da Apple Store. Atualizando o WhatsApp, vocês vão acessar o aplicativo do WhatsApp. E aqui no aplicativo do WhatsApp, toque sobre os três pontinhos no canto superior direito. Clicando sobre os três pontinhos, vá em configurações. E clicando aqui em configurações, vocês vão ver, vão estar clicando pessoal, aqui nessa flechinha aqui para baixo, ao lado do seu nome aqui, ao lado do seu perfil. Então, clica sobre essa flechinha e aqui ele vai dar a opção para você adicionar conta. Vocês vão clicar em adicionar conta. E clicando aqui em adicionar conta, vocês vão estar clicando aqui em concordo e continuar para adicionar uma nova conta. Aqui vocês vão informar o número no qual você vai entrar, adicionar essa conta, tá? Lembrando que precisa ter dois números. E aqui ele vai enviar um código de verificação para esse número. Vocês vão estar confirmando esse código. O meu aqui já foi confirmado, como vocês podem ver. E aqui vocês vão ver, vão colocar o nome, tá? Que você quer nesse WhatsApp aqui. Eu vou colocar aqui somente esse O aqui. Feito isso aqui, clicamos em avançar. Clicamos em pular. Pronto. Como vocês podem ver, a conta está adicionando ao nosso WhatsApp. E se vocês podem ver aqui, já foi, já adicionou essa conta. Se eu clicar nos três pontinhos, notem que ele deu para a gente a opção mudar de conta e já não tinha. E se eu vir aqui em configurações, aqui em configurações, clicar nessa flechinha para baixo, notem que eu tenho aqui duas contas, tá? E eu posso alterar para outra conta quando eu quiser. Então é dessa forma aqui que você vai ter dois WhatsApp em um só celular. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe. E não se esqueçam de se inscrever aqui em nosso canal. Tchau. Tchau.